Então, valeu, hein? Pode ir, irmão. Graxé, Natal, Zé Munu. Vamos juntos, nosso quintal Rio de Janeiro, certo? Em casa da Thelma, com satisfação. Fazendo a produção, mano, mano. Fuba lá da lado, tá ligado, mano? Fica ligado, quer assim. Quem zumbadminou me conhece? Quem zumbadmin nunca ouviu falar? Tem medo da noite que escurece. A cor que não consegue enxergar. Quem zumbadmin não me conhece? Quem zumbadmin nunca ouviu falar? Tem medo da noite que escurece. A cor que não consegue enxergar. Zumbi, zumbi. Ei de todos, ei de mim. Vai buscar a liberdade. Porque na verdade não vai ter mais fim. Zumbi, oh, zumbi. Ei de todos, ei de mim. Seja feita essa verdade. Que a liberdade não vai ter mais fim. 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 E foi na lua cheia com a capoeira Que o nego aprendeu a lutar. E foi na lua cheia o canto de sereia Que o nego aprendeu a cantar. É com todo amor que eu relembro de zumbi. Que o lutador sempre liderou a vida do povo sofredor. Sofrido, 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 sofrido. Ei, sou eu, sou eu, quem me mandou chamar. Sou eu, sou eu, é na terra a beira mar. Essa luz que nos conduz a todos na terra. Se salvar, se salvar, se salvar, se salvar, se salvar, se salvar. Justiceiro pela paz eu não me rendo jamais. Essa é a ideologia, rima em cima da batida. É música negreira, é coisa brasileira. Que a minha sua raça sempre será herdeira. Como o passado embascar, os caçaram sobre a vida. Aquele tempo eu juro que eu não sei. Mas o presente se revela e o futuro chegou nossa vez. Zumbi, zumbi, zumbi. Quem zomba de mim não me conhece. Quem zomba de mim nunca ouviu falar. Tem medo na noite que escurece. E a cor que não consegue enxergar. Quem zomba de mim não me conhece. Quem zomba de mim nunca ouviu falar. Tem medo na noite que escurece. E a cor que não consegue enxergar. Aquele axé, o xará. Zé, muita paz pra nós. Parabéns, que esse ano aí passou. E as melhores vezes que tá vindo aí. Tamo junto com muito som, muita música. Quem zomba de mim não me conhece. É nóis. Valeu, toma. Obrigado aí, Rio de Janeiro. São Paulo. O que é o que é que é? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.